E aí galera, beleza? Majorton aqui para mais um vídeo de Chaotic. Hoje para mais um unboxing, que vocês adoram quando eu faço unboxing, eu sei. É por isso que eu tenho me esforçado em fazer, porque vocês amam unboxing. Uh, Balladour's Float. Apesar de não ser só... São figurinhas já impedindo o Chaotic. Pra você jogar no meio de mesa. Estão vendo? Esse aqui no caso é o Lord Van Blute. Harmonix of Water. A carta de Chaotic. Vamos comprar a carta de Chaotic. Isso é muito legal e muito forte. Tomou muito dano, pá, dá um daninho. Já ajuda. No vídeo de hoje então, vamos abrir. 4 boosters de Dawn of Pairing. 1 booster box de Beyond the Door. E 8 packs de Beyond the Door. Completando 32 packs. Só 4 do Dawn of Pairing, porque eu não consegui mais 4 do Marrilha. E vamos lá, vou começar pelo Dawn of Pairing. Vocês dois ficam aqui. E o D.O.P. Primeiro, né cara. Porque D.O.P. a gente já tá familiarizado. Abre um pouco mais comumente. Song of Symmetry. Mount Pillar. Vinta. Nautilux. Torwag. V-Dive. Velocitrap. Beyond. E Formicidor. Eu vou tentar passar um pouco rápido, porque como vão ser bastante packs, eu não queria que o vídeo ficasse muito longo também. Vamos tirar essas mangas aqui. Eu vou deixar os D.O.P. juntos, só por deixar. Mount Pillar. Oduba Atax. Fear Valley. Song of Recovery. Wind Slash. Slurk. Song of Throwside. Junda. E Bodle. Mais dois aí. Não estou muito esperançoso pro D.O.P. Por que a gente tem Beyond The Doors na mão, né. Opa, Lava Pound é legal. Eu acho sempre bom tirar Lava Pound, porque é um localzinho que aumenta ataque de fogo e diminui ataque de ar. Ele basicamente é bom em qualquer deck que usa fogo e abusa de fogo. Power Pulse. Mirfquake. Carrick. Eye of the Maelstrom. Tá, eu não vou ler todas as cartas, não. Se você quiser ver, ou se você quiser ver mais devagar, dá uma pausada aí no vídeo, tá? Essas foram as D.O.P. Nada de muito especial. Não estava tão esperançoso. Mas aqui tem coisa legal. Aqui eu tô sentindo o que tem. As D.O.P. Eu vou deixá-las aqui de cantinho. E eu vou dar uma embaralhada nesses aqui, só pra... Vai que dê sorte. Essa coleção, essa coleção que vem o Gromor, que vem o Tanget Stobber in Training, além de umas outras bem legais, então... É interessante. E vamos lá. Um Katoshiharu. Um Katoshiharu. Eu tenho um, só que ele é do... Starter, então... É legal tirar um normal. Flaming Crows. Esse ataque é legal também. E eu vou seguir assim, nas... Cartas mais comuns, eu vou passar um pouco mais rápido. E se você quiser ver devagar, eu peço que você dê uma pausadinha no vídeo. E o Ia, esse cara é muito bom. Ele te dá Element Proof de todos os elementos. Então, ele dá... Ele ganha 10 de vida pra cada elemento que seu oponente tem. Todas as suas criaturas, né? Ele dá pra todas as suas criaturas. Muito legal. O Mar Projector. E Nimei. Nimei é legal também. Um legalzinho. Olha um Token. Um Fascal. Olha, isso aqui é legal. Quando o Mewtick Counter é removido da criatura que tá engajada inimiga, diminui a energia... Todas as disciplinas daquela criatura por 20. Toda vez que aquela criatura usar um Counter, ela perde menos 20 em todas as disciplinas. Bem interessante. O de Opus. Target Creature Gains 15... Ok. Time Slow é legal. Ia ser muito... Opa! Tem mais um Dawn of Pairing perdido aqui. Não, vai vir um Dawn of Pairing no meio. Tem uma Ultra ali. Ia ser muito legal se tivesse uma Ultra no que tá separado, né? Tipo... Sortuda ou cagada. Scream Scare e Tinoi. Essa carta é uma comum muito roubada. Ela... O efeito dela é... Se ela tiver equipada, a criatura vai ganhar Fogo 5. Então você coloca alguma coisa que dá Fogo 5 nela e ele ganha Fogo 10. Ou qualquer outro equipamento. Eu acho que fica legal você misturar o efeito dele com o Vile Driver. Ele já vai começar com 10 de Fogo. E ele já tem o elemento Fogo. Ele tem os status até OKs. E ele tem 60 de Energia. É uma carta muito boa. Eu usaria ela num deck de Fogo. Vamos agora abrir... E tirar a nossa Ultra, né? Como eu disse. A nossa Ultra DOP. Ih, não é uma Ultra, mas é uma Super. O Fortíssimo. Legal. Opa, vocês dois eu tô deixando tudo junto. Isso, é DOP. Sim, sim. Bom. Temos uma Super do DOP. E agora vamos continuar pro Beyond the Doors. Deceleration. Broken Edge. Imaginary Walls. Ah, legalzinho. Eu sei qual que é. Ah, esse Discs. Esse ataque é legal. Eu queria ele. Bem legal. Bem legal. E o tanque de lava. Bem legais. Falseto. Moon Marks Catapult Tower. Legal. Não saiu nenhuma Ultra até agora. De 12 packs. Se sair seria um pouco interessante. Mas... Legal. Herak Tab. E acabamos com os nossos Luzifex. Com isso aqui. De DOP. Uma Super. Aqui a gente tirou. Tiramos duas Supers aqui. Três Supers pra 12. Eu acho que tá ok. Vem menos, né? No caso, vem menos que se você comprar outros produtos, como as Teens. As Teens vêm bem mais Super. Teens é bom pra formar Super. Vamos dar uma olhada aqui nela, né? Que coisa linda. Eu acho as Box do Chaotic muito bonitas. E vamos lá. Tá no plástico. É nova, nova, nova. Tentar abrir de um jeito que eu abro o plástico primeiro. Só pra... Vou abrir aqui em cima, né? Pronto. Tirei. Agora... Vamos abrir aqui. Com cuidado. Que coisa bonita. Olha. Chique, chique. Deixa eu dar mais pro cantinho aqui. E Katochi e Flamincolz. E igualzinho aquele Booster que a gente pegou. Incrivelmente... Opa, outro Blim Flame. Incrivelmente porque eu acho que dá umas dessas, né? Tem uns Boosters muito iguais. Percebi isso. O sistema de randomização do Chaotic. Ele não é tão... Não sei. Random. Sabe? Tipo, ele não é tão aleatório assim. Tem uns padrões. Mind Clasp é legalzinho. Uh... Mind Clasp é legalzinho. Tem uns padrões da criatura equipada. O Mind Clasp dá 5 de dano à criatura engajada. Alvo. No caso, você vai dar 5 de dano nele, né? Bem legais. Rage Trot, legalzinho. Eletro Web. Uh, outro Token. O que que tem atrás do Token? Oh! Não! 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 Olha isso! Tirei aqui... Um Tartar Wrecker. E um Eractabe. Tá. Essas aqui não são muito importantes, mas cara... Tartar Wrecker é muito louco! Tem 100 de coragem. 95 de sabedoria. E tem um efeito que a criatura alvo ganha 35 de sabedoria. É Broken. É Brulhos. Caraca, galera. Então, basicamente, a gente tirou... A gente tirou uma carta muito louca. E vamos continuar aqui. Eu acredito. Eu confio. Vai ter mais coisa boa nesse lote. Nesse lote. Se vier duas outras nessa caixa, seria muito interessante. Um Parasite Token. Upa! Uma Super. Ice Sheet. Essa aqui é bem legal. Você dá 5 de dano de água. E mais 5 pra cada 1.000 Dick Counter na sua criatura. Legal pra Fluid Morpher. Piercing Brilliance. The Pits. Intense Polyphone. Uuuuuh! Cadence Clash! Isso aqui é bem legal porque é bom. Eu queria ele. Ele ajuda bastante. E ele é raro. Mount Pillar Reservoir. Legalzinho também. Agility. Tude of Exhaustion. Fear Project. Uli Stone é legal. Eu tô sim acreditando em uma outra Ultra, tá? Eu acredito que possa vir. Ô, Alícia, tá aqui é legal. O Felipe, acho que iria ele. Imaginary Walls. E a S-Disc. Bem legal. Fobia Tabard. Deixa eu tirar aqui, né? Fobia Tabard. Fica melhor. E Rabek. Legal. Infectorium. E Snare Attack. Corral Fatigue. Legal. Beyond the Doors é um set grande, mano. É igual o Dawn of Padding. Tem bastante carta. Reshaustion. Resharg. Disarming Team. Falseto. Slow Send. Check. Melody of Mirrored Actions Melody of Mirrored Actions E vamos continuando Nossa magnífica box Olha, um Parasite Token Pode ser que tenha outra rara Pode ser que tenha outra rara O Cachor Targeted Creature against 25 To a Discipline of Your Choice Legal que ele tem 3 magic counters Né O Brainwash dele talvez seja mais interessante Opa, só operei aqui Powerpunch Powerpunch é legal Milain, Milain é legal E Carnivore Skinning O resto, ó Vamos lá, eu confio Cadê a outra Ultra? Onde está você, Ultra? Outing Bravery, outra Tem o Parasite Token Tem coisa rara aqui, hein? Se eu pôr você aqui, ó Será? 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 Oi, Sr. Gromor Como o senhor está Fortíssima essa carta Adoro o Gromor E Hive Ember Electroweb Parece que quando tem Parasite Token É quando vai vir coisa Então Rift Shard Disarming Team É bom porque pelo menos O Parasite Token cobre, né? Dá uma Suspense Realmente Box é bem Ruizinha Para a Super E o Milain de novo Outro Carnivore Skinning Vamos ver Ainda faltam algumas Ainda nos restam Alguns Boosters E vamos que vamos Tirar mais uma outra rara Broken Edge Olha, Not Like Stainted Essa carta é legal Ó Opa Uh, Outra Super Fluid Morphers Fanfare Fizeram a fanfarra No restam Nos restam aí Mais oito Packs da caixa Tá, e vamos ver E aí Vamos que vamos Mirrored Actions E how I'll pass Aqui Opa Mais Brim Flame Ótimo Só vou trazer vocês um pouco Mas, opa Pra cá Gravit Slang Parasite Stablet Temos Netuar E Whirling Whale Outro ataque legal também Esses ataques de dois elementos Que dão 30 Que dão 30 E tem efeitos São bem legais Que tem nessa coleção E eu ainda digo melhores Que é o Magedon Pra deck elemental Sei lá Eles tem menos burst Que é o Magedon Seria menos dano De uma só vez Né Mas eles Tem efeitos E danos E constância São mais consistentes Isso aqui pode ser um ataque Que pode ser usado Pra deck de dagger Opa Ele tem Air 5 E Recklessness 5 Se a criatura contra ele tiver Sem equipamento Ele ganha mais Air 5 E mais Recklessness 5 Foda que é ar, né Deck submundo de ar E o outro Whirling Whale Olha esse AK 70 Energia Que bonitinho Max Energy Mais 4 packs só Eu confio em mais uma outra Snare attack Errou um Kalim Vamos lá Trindal Deceleration Aerodrone Boa Mila Info Chode Ghost Gouji No Interessante Acho interessante até Um Kalim E é galera O último booster da box Que ele esteja presenteado com Outra Ultra Mas se não Foi bem interessante até então Ou a Iki 60 Energia Ó 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 Interessante Vamos fazer um sumário aí Do que Nos veio Vamos resumir Uma Ultra Muito legal Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Supers E Cinquenta E Duas Raras Interessante Como eu disse Se a gente tivesse abrindo o team Teria vindo muito mais raras Aliás Muito mais supers De Common Veio Isso aqui De Common O que é Bastante E isso aqui De OP Essa carta aqui Valeu muito a pena Já foi muito interessante E Eu espero que vocês tenham gostado Acho que o vídeo foi esse Vou ficando por aqui Se você gostou Não se esquece de clicar em gostei Aqui embaixo Sabe Compartilhar com seus amigos Se inscrever nesse canal Pra você ver mais conteúdo Desse joguinho E é isso Um abraço pra vocês E Major Tom Fica por aqui E E E E E E